Quero mostrar para vocês rapaziada que além das fortes chuvas que tem aqui ó Tem atingido aqui o nosso Ceará Principalmente aqui na cidade onde a gente mora Fortes chuvas realmente estão atingindo aqui Mas olha como é que está o meu legume aqui ó Que vocês viram plantando nas leiras né Olha como plantando nas leiras dá muito certo Olha que legume lindo rapaziada Muito lindo mesmo feijão milho Olha aí coisa mais linda Mostrar aqui para vocês esses pés de jirimum também Meu pé de machixe Machixe demais olha o tamanho Gente é machixe demais inclusive hoje vou fazer uma machixada em cuida Olha aí ó Pé de jirimum Já com vingas Olha a coisa mais linda aqui ó A flor do jirimum Ou como as pessoas chamam abóbora né Olha que corra mais linda essa flor Hein Cuida Tá aí o meu pé de jirimum Corra mais linda Não é tão grande mas ele está crescendo bastante Agora eu quero mostrar para vocês aqui ó O meu legume aqui as batatas como é que estão gente Olha que maravilha Meu legumezinho aqui está lindo Olha aí Batata doce aqui que eu plantei Olha aí como é que está ó Marleira aqui que eu fiz aqui ó Verdinho 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 a corra mais linda Tem batata Tem feijão Olha a batata doce Então linda rapaziada Então é isso aí ó Tem macaxeira aqui já plantada aqui também E a gente Eu sempre gosto de plantar Apesar de ser pequeno aqui Mas eu gosto de plantar Rapaziada tem muita terra para plantar ainda para frente ali Mas o pouco que tem aqui Tá muito lindo ó Coisa linda Coisa linda mesmo Tá vendo É isso mesmo meus amigos Plantando você vai colher Que os feijão já estão começando a florar Começando a soltar os botãozinhos né Esse feijão aqui é um feijão que bagia muito Que cresce muito Se espalha muito E é isso aí meus amigos Mais um vídeo aqui para vocês aqui Só mostrando aqui para vocês como é que está As leiras de batata e de macaxeira Feijão e milho que eu plantei aqui Coisa mais linda E esse tempão aí ó Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Ele quer Fui